Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zonaldo Seminário, onde assiste-te vila fala informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Oi, ame se oferece muito boa de ser a notícia quando a Presidente da República promulga a primeira alteração quando a competência é nomeação do Presidente da EUA no GSM, no Mós-Marel Ketiri rezeita essa declaração ameaça a demissão do quadro no deputado Fritlin. Tu irmãe, e te acompanhamos. Primeira alteração, lei número tolo para Rihunrua Sanuloresinhat promulgado. Governo-se da Cofir figurafou um ato liderar a EUA no GSM. Primeira alteração, lei número tolo para Rihunrua Sanuloresinhat, artigo Sanuloresinhat no Ruanulo Resimida, quando a competência é nomeação for posse no exoneração da Presidente da Autoridade Rihunrua Sanuloresinhat, a autoridade Rihunrua Sanuloresinhat promulgada, russi presidente da República. Primeira alteração, lei número publica, liu russi paz inoficial presidência da República Democrática de Timor-Leste e repalá-se o presidência, bairro ptê-dili, quinta, loronçanulo resimlima, fulano agosto, né? Mais bem, primeiro-ministro, Tauru Matanrua Cateten. Governo-se da Cofir figurafou uma ato assumir pasta a presidente da autoridade, região administrativa especial Oikusi Ambeno-Raewa, no Zona Especial Economia Social Mercado GSM. Tauru Matanrua Cateten, esta unha foi no encontro semanal ao presidente da República e repalá-se o presidencial. Lei nera-se que o Parlamento Nacional aprova deito o voto su maioria parlamentar a favor do Nulo Resim-Hat, no diploma, né? Harukoba, presidente da República e a loronçanulo fulano zúlio, né? Hode estuda no promulga ou veta, tu ir lei inan artigo do Nulo Resim-Lima. Zulito Siménez, Tito Livio, Zémen. Tribunal Recurso, lei rússis do Escoletivo, decide o decreto perdamento nacional nº NEM-Lima, primeira alteração, lei nº 2º, barra rihundrua sanuluresin-hat, conabareua constitucional. Decisão Tribunal Recurso, né? Tribunal Recurso, lei nº 2º, barra rihundrua sanuluresin-hat, conabareua nela contra a Constituição RDTL. Tu ir fontes credível e a Tribunal Recurso explica, Tribunal Azul, inconstitucionalidade, ba decreto perdamento nacional nº NEM-Lima, barra quinta, ba primeiro alteração, lei nº 2º, barra rihundrua sanuluresin-hat, significa alteração lei, né? Constitucional. Além de, né? Tribunal Recurso, mas notifica ou na Parlamento Nacional, Presidente da República, no ija prazo, loro lima nº 2º, barra rihundrua sanuluresin-hat, né? Parlamento Nacional altera dito artigos sanuluresin-sia, noru anuluresin-hida, rodehala mudança, ba competência, nomeação, no exoneração, equipa cobertura, ZMN. Parlamento Nacional, simu na decisão final, o Tribunal Recurso, né? BHT, tem alteração lei nº 2º, barra rihundrua sanuluresin-hat, conabar a rihundrua constitucional. Assunto, né? Fosai, o que o Presidente do Parlamento Nacional arraão noi, quinta, loro sanuluresin-lima, né? Iha Parlamento Nacional. Chefe, órgão legislador, né? Informa, Parlamento simu decisão final, né? Iha lorun sanuluresin-hat fulang, né? Nune arraão espera, e a tempo bada, o Presidente da República, Francisco Guterres, loolo, belepromulga, onanune, governo belehalo, nomeação, ba Presidente, la Ewa Fon. O que é que o público, o que é alteração, né? La altera. Estatuto especial, né? Que, concessão, foba, coekusi, ou atauru. Alterade, administrativamente, va, nomeação, o tomar de posse, va, Presidente da Autoridade. Né? Ulu, Presidente da República, o posse, muda, fale, mais primeiro-ministro, e o Conselho-Ministro, que decide, aprova, candidato, va, Presidente da Autoridade. De resto, mantém, nessa, ulu, lá, tamal, lá, e a alteração, e da, quando vai, ninha, substância, e, ali, quando vai, estatuto, região especial, ou coxinha. Lei número tolo, bararinho, roa-san, lor e sinhado, antes, ne foi competência, para o Presidente da República, onde nomeia, não foi posse, para o Presidente da Ewa, mas, bem, o Parlamento, ralo, fale, alteração, onde foi competência, para o primeiro-ministro, onde nomeia, não foi posse, para o Presidente da Ewa, Fon. Celestina Teles, Aniceto Leite, GEMEN. O Parlamento Nacional, ceda o que simo, informação, Rússia e Presidente da República, quando a pacota, legislação, composto, Rússia e Lei Had, são fronteiras-merítimas. Lei hirak, a todos, o Presidente do Parlamento Nacional, arraão, no e quinta, loron, sanulurez, em Lima, fulano, agosto, e a Parlamento Nacional. Líder órgão, legislador, neh, até tem, alteração, balei hirak, neh, importante, teves, noné, e a loron, tolo, nulo, fulano, agosto, e o Governo Timor-Leste, e o Governo de Austrália, bele, troca notas. Celestina, mas cá, a bele, acontece, troca de notas. Também, não é, compromisso, deve ter, e o tratado, não é, anexo, será, deve ter, o Governo de Rússia, tem que cumprir. A Austrália, altera, tem, a lei, já são, o Governo de Lússia, em Lima, e Timor, não é, há, de, também, não é, não é, não é, importante, até, só, ligação, vai, se, está, na, em vigor, 30 de agosto, vai, troca de notas, 10 por cento, você vai, onde, deve ter, a Austrália, acima, e acima, não é, não é, não é, não é, temor, a Austrália, também, não é, cabe, para a sua excelência, o presidente da República, tem a decisão, também, se, deve ter, que está lá, acima, tem, ano, se, não é, desde 2004, mas, agora, todo setembro, agora, está, acima, se, não é, se, não é, para aumentar, vai, ter fundo, petrólífero, decisão, mas, a lei, não é, tem, também, em vigor, se, está, em vigor, tem que suspender, troca de notas, por exemplo, toda lei, não é, também, em vigor. Lei, não é, composta, lei número 5, para a quinta, primeira alteração, justa lei, fundo, petrólífero, lei número 9, para a quinta, primeira alteração, justa lei, tributária, no lei, regime laboral, migratorio, lei, refere, parlamento nacional, haruka, para o presidente da república, Francisco Guterres, Lolo, e a loron, do anulú, ressinem, fulanzúlio, tinangne, hodihetam, promulga, caveto, Celestina Teles, aniceto leite, ZMN. Equipa avaliador, entrega relatório, conaba processo, hiracnebe durante, tinanglima, ex-presidente, autoridade, Maria Alcateri, halau, e arayuano, GSM. Membro, equipa avaliador, nebe harihusi, gabinete, primeiro-ministro, Tauru Matan Ruak, entrega rica zona, relatório final, para primeiro-ministro, hafainhal a avaliação, de ponto situação, para serviço integrado, raiuas, GSM, durante, loron, sanulú. Relatório, nebe, equipa avaliador, entrega, onaba, ex-gerlero, atual, primeiro-ministro, ne, relata, conaba administração, finanzas, infraestrutura, no, saúde, o, si, proxeto, cleoto, GSM, e, arrayu, anebe, Tauru, aqui a palácio, o governo, enquanto, na, sua excelência, primeiro-ministro, atua em forma, relatório, final, sobre a avaliação, ponto de situação, Sira, nebe, que, durante, equipa lá, o mandato, desde, a, o, a, 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 Almeida dos Santos, Juanico Pinto. Amém. Almeida dos Santos, Juanico Pinto. Amém. 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 Comunicado em Prensa, NB Pública, Rússia Paz e na Especial, Presidência da República Democrática de Timor-Leste. E a Palácio Presidencial, Nicoló Lobato Dili. E a Lóron Sanul Resinhado, Fulana Augusto, Né? Catac, e a Lóron Sanul Resintolo, Fulana Augusto, Tinan, Rinhurua Sanul Resencia. Presidente da República, Fopose, Ba Embaixador Naintolo. Hanessan Hactuir e a Constituição, República Democrática Timor-Leste, Artigo Valonulo Resingito, Alineia B. Também, Presidente da República, publica decreto tolo, ba nomeação, no fósai, azenda, cerimônia, tomada, posse. Baloron Sanul Resintolo, Fulana Augusto, Né? E a Palácio Presidencial, Foinalais. Enquanto antes, Né? E a Lóroncia, Fulana Augusto, Né? Presidência da República, Haruka, Oficio, Ida, Bacefi, Gabinete, Ministério do Negócio Estrangeiro e Cooperação, Nian. Agustino Caet, ato informa, conabadata, cerimônia, batomada, posse. Proceso de roto halau rodalan coordenada entre Meneco e Presidência da República. Zulito Siménez, Tito Livio, Xiemen. Equipa Médico-Hospital Nacional Guido Valadares, condena-me a casa. Atitude Família-Matebian, bebe-ruída de Tinantolo, nebe-me a calo agressão físico à solo médico CIRA. Doutora Milena Lai dos Santos, chefe Departamento Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares, ato declaração, condena-me a jornalista CIRA, liu-hu-si conferência imprensa e a Hospital Nacional Guido Valadares, Bidau Dili. Doutora Milena, até tem ladun satisfação, atitude Família-Paciente, nebe-me a sempre, halo, ameaças, agressão físico, no nosso intimidação, no médico, no enfermeiro, mas be, Sira, lá até tem esforço, nebe-me a médicos, Sira, halo. Eu sou o Labaric Pane, idade de 3 anos, mais uma complicação, não, eu me tratarei com essa infecção grave, eu consegui salvar, mas eu tenho intimidação verbal no físico, mas eu tenho o staff, o doutor, Sira, nossos enfermeiros. Eu tenho parte, eu tenho o tratamento optimista, mas eu sou o paciente, ter minhas necessidades, mas eu lamento e eu sinto triste, mas eu posso salvar a todos nós, eu tenho sentidos condolências para a família e o liu-hu-va, e não amam. Mas bem, eu tenho o condenado, e eu tenho o violência verbal, não físico, liu-liu, da labarra, laos-u-si, e não amam. Mas bem, o homem, o malu, seja o homem, nunca é impermanente, o paciente, não observa diretamente a minha tratamento para o paciente, o homem, o homem, o homem. Situação ameaças, não agressão físico, o rassuro médico no enfermeiro, acontece, e a loronça no lores em Lima, horas do Couto, madrugada, banheira Bebejo, idade Tinantolo, o município Hermera, Jacoto, Ist, também la consiga e salva, o médico hospital nacional Guido Valadares, também mais condição grave. A zinha Lola Jacinto Fuca, Zyemén. O sindicato de professores do município local russo do Ministério da Educação e Juventude do Desporto atorizou o problema de salário retroativo para professores no cargo de chefia e inclui o problema de professores de reforma o ano de Bela Retang, pensão de reforma. O sindicato de professores do município local russo do Ministério da Educação e Juventude do Desporto atorizou o problema de professores de assumir o cargo de chefia mas Bela Retang, salário retroativo, mas que é resultado de avaliação e desempenho muito bom. Além do problema, o sindicato de ministério da Educação atorizou o problema de professores de reforma o ano mas Bela Retang, pensão de reforma. Quando vai a exigência, a minha petição, a minha ator, e a agenda, e a sanulo. Primeiro, a vida dos professores idosos. A maioria das autoridades, a minha ator, e a minha ator, não há tempo, e a minha ator, e a minha ator, e oido. A maioria das autoridades, a minha ator, e a minha ator, e a minha ator, e a minha ator, são quatro governos diferentes. Bem bem, se agora a reforma, a rotina e daqui, sem consideração, artigo 118, Estatuto da Função Pública, Sirenia, Participação, Luta, Barra, Iden, Libertação Nacional, La Conta. Idenema, Calameta, Avertreter, Vá, Sindicato, Apo. Segundo, a vida dos professores, Conselho Diretivo, Carlos Sifian. Através de Idenes Suratida, Sr. Lourão, Diretor-Geral, Ministro da Educação e Minas Forças Eficientes, Mestre e Mestre Cidanevec, Retancarmo Sifia, La Direito, Retancarmo Sifia, La Direito, Retancarmo Sifia. E a avaliação do desempenho de Mestre e Mestre Cidanevec Sifia, Educação Municipal, foi muito bom, através de 2011 até 2018. Não há reconhecimento. Presidente do Sindicato Timor-Leste, Francisco da Costa Fernandes Atetem, se ratou o problema em Iracneba, Ministério Elevante, onde processa a professora de Sirenia e Salário. A avaliação do desempenho de cada dois anos de tempo, é um resultado muito bom, tem que mudar para ir a escalão seguinte. Então, em 2011, implementamos a lei de Iracnevec e, por exemplo, vai escalar a categoria professora, nível 1, e vai ser relato a 298. Depois da avaliação do desempenho de Tinarua nela, muda para ir a 310. Agora, 310, muda para Tinarua, muda para ir a 323. Depois da Tinarua, muda para ir a 349. Tanto mais, batou ir a 400. E o resultado da implementação foi em 2011, em maio, e a avaliação do desempenho de cada dois anos de tempo, não é valor que a professora Sirenia, que depois de implementar a lei, finalizou a categoria professora, e em 2015, a Sirenia completou a escalão 6. Mas o artigo é até Tinarua, depois de completar a categoria professora escalão 6, e já me deu acesso para a categoria professora senior. E o Ministério da Educação aplica a ideia em 2015 para a professora Sirenia, para a reta avaliação de 2015 e 2016. A categoria professora senior é a escalão 1. Horas de membros sindicatos professores município bocal Ramutu Kriung e Datu Sato, aluno lores em rito. Felicitas Borges, Lamberto da Silva, ZMN. Para a meta-nacional russo-governo, o presidente da república, ato solucionalista, membro oitavo governo, NBC pendente. Pedido narratou russo-chefe bancada, Partido Democrático, deputado António da Conceição, lhe russo-declaração política e a plenária terça-feira, né? Deputado Nimos russo-líder, AMP Roto, lhe russo-celebração lor, referendo o NEB Fobiba, ato-racoto ou na drama política, lhe russo-governação, AMP Nian, tamba-governação, lá o quase, tinan-i de liona, maibena fatin, homembro o governo incompleto, rodea feita, ba execução, orçamento geralestadu Nian. E a Biba Nidané, russo-mós, ato-governação, na AMP Nian, tem que ir a capacidade rássica, ato-fo-ona-rohan, ba drama política, e da nebe-lau, helada-daum, nebe-liu-ona-tinan, ida, maibé, governo, continua incompleto. Na dao que existe, hita na história rássica, governação Nian, nebe, governo, ida, na fato, tem incompleto. Maibedura tan, tinan-i de arresin, anessan-i de agora. A empenha maioria, tem que ir a capacidade, ato-fo-solução, ba empenha problema rássico. Bancada PD russo, ato-i-ha ocasião, nida-nebe, ita, celebra 20 anos do referendo, precisa celebra, ro sentido cléano, ro kibit, ato-koliaba malo, ro moz kibit, ato-hatan, no haqman, ovo, nihalere. Orçamento Geral do Estado, nebe, aprova, la vele saide de meios, ato-sustenta, governação, nida-nebe, incompleto. Hatamba pedido, ministro reforma, legislativa, no assunto, parlamentares, Fidelis Magalhães Atetem, membro governo, incompleto, la hostamba executivo, maclaralo esforço, maibetamba parte rua, entre presidente e república, o primeiro-ministro, mantém ideir a minha posição. Primeiro-ministro, enquanto primeiro-ministro, chefe executivo, mihatol, telefila, vai ir a exceder, senhor presidente da república, que a decisão, se o senhor presidente da república, continua lá, concorra a toda a força, ou possa. Não é uma decisão, senhor presidente, e decisão, se o executivo, não mons, nessa ANP, que é destino deputado, que pertence, e que mantém, vai ser, mantém, fazem, polista, dos membros, do governo. A situação, não é, não é, é, e também, não é, não é, a hora, de, a hora, a hora, a hora, a hora, a hora, o chefe executivo, primeiro-ministro, maclaralo esforço, não é, a hora, a posição rua, que agora, no último ano, que você parte, a empenha, mantém lista, você parte, se liga ser presidente da república, a coisa que faça. Lista candidatura, membro-governo, independente, Macané San, Hélder López, Sérgio Lobo, José Turquel, Virgílio Smith, Jacinto Rigoberto, Tomás Cabral, Amandio Benevides, Maibé e a candidatura, Nentolo, Hané San Francisco Calboadilay, António Verdeal, Kairala Xenana Guzmão, macrezigna anona, who se lista refere, Fatima Pereira, Eliu Gayo, GMN. Ministro de Obras Públicas, who suba a Comunidade de Capital Dili, atolabeli estraga Lampo e a Jardim Sira. Direção Geral da Eletricidade Timor-Leste, hala on a manutenção, ba Lampo Sira, e a Jardim Capital de Laran. Tur governante nem manutenção, hirakne, se for na Roma, ba Movimento Transporte Público, no Privado Sira, e a Tempo Calan, tambahne, ini a husu, a Comunidade de Sira, e a Capital Dili, atolabeli estraga Lampo e a Jardim. Ministro de Obras Públicas, hala on a manutenção, ba Lampo e a Jardim, e depois, a Mãe Cata, 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 e a Mãe Cata, a Mãe Cata, a Mãe Cata, a Mãe Cata, atividade de crime, potencial para crime e for segurança para a tendência de aliviar o aliviar o aliviar, o aliviar o aliviar, o aliviar o aliviar o aliviar, a cidade não é muito segura, inclusive. Mantenção balinha elétrica cobre o Júcio Estrada Fatumaca, o Júcio Estátua Cristo Rei, o Ponte Bejehabib Ibirau, no Estátua João Paulo II, inclui Jardim Sira e Jadil Ilarã. Além de Nemos, pacote, serviço, iluminação, lampo e a estrada Rarujos e Palácio Governo do Palácio Nobre. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zé Men. Deputado Sira, Rússio, Bauturidade, Município de Ili, ato controla, vendedor na Bifan, Obrala, Niedala, Milim, tamo dificulta, movimento, transporte, público. Assunto, né, ato, Rússio, deputado Sira, Lí, Rússio, Plenária, Terça, Loron, Sanulo, Recintolo, Fulano, Agosto, Né, e a Parlamento Nacional. Marcos Jateta, em vendedor Sira, Bele, Fã, Obrala, Mãe, Bela, Bele ocupa a estrada, Sê, Fã, Obrala, Tau, Boneca e a estrada, idane dificulta, teve esse movimento de transporte público. Mãe, Bela, Fã, Obrala, Tau, Ôbrala, Terça, Loron, São, Tau, Boneca e a estrada, Sê, Fã, Obrala, Tau, Boneca e a estrada. Então, a cidade de Lina vai ter a operação. Deputada Fratellin Josefa Álvares Pereira Soares Satete, do relógio vendedor Sira Fã, tem que ir com a estrada metrô-lo, não é a bela dificuldade para o transporte público atual ao movimento. Entretanto, o espaço de Lina está ocupado com os vendedores de operação Sira, mas usam o espaço de Lina, mas que Sira Fã, podemos aplicar a Consumer Fã e simbrando a Sira Fã para usar Sira Fã e Simão. Nós estamos precisando ver os vendedores de operação Sira para Sira Fã, Sira Fã e Simão , que para o 부모 de Lina, consertar a segurança. O vendedor Sira Fã com sua Fã e-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Celestina Teles e Lu Gaiu, Imen. Secretaria-Geral do Partido Ferteling, Mariel Catiria, até em Timor-Leste, comemora a Loura na Consulta Popular, 30 de Agosto, Badala-Ruano-Lona, mas o povo se dá o que senti mora. Mariel Catiria, atualmente, a Iracnea foi participar do Programa Grande Intervista e GEMEN e a Quinta Loura em Sano-Louris em Lima, fulano em Agosto, Tinangné. Ex-Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial e Cusciambino, em Atletem, Povo e Esperança, a Timor-Istia, Tamanê e Banheira Governo, atual Plano Nacional de Desenvolvimento, tem que consultar o povo, não é bela de fim e lula saída do povo a Caraguá-Morristiak. A expectativa do povo não é a Consulta Popular Roto há 20 anos, não é boa a tira do que a saída do resultado ia. Tem que ser honesto, tem que julho. O povo espera, dá-lhe a Consulta Popular Roto, o Banheira tenta atar o Plano Nacional de Desenvolvimento e consulta o povo, o povo a Caraguá-Morristiak, o povo de fim não lula saída, mas o povo a Caraguá-Morristiak. Então agora a gente não consegue, quando a gente derram educação e da Roto-Qualidade, saúde e da Roto-Qualidade, pode ser na Roto, a gente não consegue. Nutrição, a gente não pode ser na Roto. E a gente não vai ver, 20 anos depois, o São Barbário que está gastando a vida e da Roto-Qualidade, onde tem-lhe a Loto-Qualidade, o povo a Caraguá-Morristiak, e a gente tem que ter coragem para ter 20 anos, balanço negativo. Para isso, 20 anos depois, ele está no sábado para corrigir. Se ele achar, 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 se ele achar. O balanço negativo é negativo. 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 O balanço negativo era negativo. e o governo do Japão, se for assistência, orçamento do Rato Nuro, Rato Milão. Antes do governo do Timor-Leste, o Ministério do Transporte e Comunicação nos Planeia ONU se prevê o orçamento geral do estado Tinarijonrua do Anulo ou de ralar a construção do aeroporto internacional presidente Nicola Lobato Komoro. No plano, no estudo do NB, o Ministério do Transporte e Comunicação, a construção do aeroporto internacional Nicola Lobato Komoro se prevê o requisito no padrão internacional. Prioridade do NB, se a atenção e a construção do aeroporto mecanizam, a pista do NB tem que dar uma medida na qualidade da infraestrutura do aeroporto União. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GEMEN. Esposa Presidente da República, Cidélia Nobre Guterres Atetem, Ato Combate e Violência Surulabaric, precisa apoio papel, Rússia Organização Não-Governmental, tanto local, no internacional e Timor-Leste. Esposa Presidente da República, Cidélia Nobre Guterres Atetem, durante a intervenção de cerimônia, lançamento relativo com a violência surulabaric e Timor-Leste, a organização não-governamental, HAT Makanesan, Safe the Children, Child Fund, Plane Internacional Novo Vision. Lançamento relativo com a violência surulabaric e Timor-Leste, a organização não-governamental, HAT Makanesan, Safe the Children, Child Fund, Plane Internacional Novo Vision. A organização não-governamental, HAT Makanesan, Safe the Children, a identidade bonitação de Deus, e a mulher que corte a raça, e a friação não-governamental, a chique de ajuda. Há uma chique de ajuda para a violência e a mulher que preocupassem. A mulher que não há! A mulher que se levou ao pai, o pai que a mulher que a mulher que eu trouxe, a mulher que 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 tentei, foi amado por uma vez, a minha filha era 14 anos, 16 anos, depois, a minha filha era uma violação sobre um membro familiarizado com a minha filha raza, e pronto, a minha filha era uma filha da minha filha, a minha filha era uma filha, e a minha filha era uma filha, e a minha filha e nós formamos muita gente euual a filha mas filha é muitocher eu falo a filha a filha era uma filha os pais como os livros assim ficavam 돈 que seja do GR & Lili a filha a filha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL